Olá pessoal, eu sou o Taka, do canal Taka Sumeragi, que é o seu canal de mangás, artbooks, databooks e figures importados do Japão. Também tem algumas entrevistas traduzidas por mim. Para mim achar no Instagram é fácil, é o arroba Taka Sumeragi. Todo dia eu estou com uma capa de mangá diferente para vocês lá. Já completou nessa semana dois anos de publicações diárias de capas de mangá. Agradeço a vocês que estão lá curtindo. E hoje o vídeo vai ser sobre um unboxing, um unboxing da minha terceira compra na Amazon Japan. E tem um material muito bom do Kurumada. E aproveita e já se inscreve aqui no canal, já curta aqui o vídeo, porque após a vinheta eu vou fazer o unboxing da Amazon Japan para vocês. E eu vou começar aqui contando a vocês a respeito dessa compra. Essa compra foi antecipada, ela era para o mês de junho, mas eu acabei antecipando para abril. Simplesmente por causa do dólar, o dólar estava mais baixo, estava R$ 4,62 mais ou menos. Aí valeu a pena ter antecipado essa compra. Saiu bem mais barato do que a segunda compra que eu fiz na Amazon. E agora eu vou fazer para vocês o unboxing. E tenho até algumas informações para passar a vocês a respeito da DHL, que teve várias encomendas retidas na Receita Federal, porque está rolando uma greve lá. Só estão passando poucas coisas. É tipo uma operação tartaruga que está acontecendo na Receita Federal, e demorou um pouquinho para chegar. Enquanto das outras vezes eu comprei, chegou em 5 dias. Dessa vez demorou 13 mais ou menos. 13 a 14 dias demorou para chegar. E a culpa não foi da DHL, vocês viram aqui que a minha caixa foi aberta pela Receita Federal. Está um lance bem complicado. Além de estar demorado, eles estão olhando dentro das caixas para ver se realmente o que está descrito na embalagem é o que está dentro. Aí isso aí demanda uma demora, né? E aqui estão... Não vieram no Páscoa, que eu acho que ajuda mais a proteger. Aqui está o Kyokai Norine 36. Eu vou ver se fecho essa coleção do Kyokai Norine esse ano ainda. Aqui está o Ainodidai, que é o mangá do Maçã e Kurumada, que conta a vida dele, né? Olha, já viu amassado aqui, olha. Olha, está vendo? Mas é besteira. Acho que não tem problema não. Aí aqui é o mangá do Kurumada, que ele conta a história dele como mangaká. É uma autobiografia, né? Que eu comprei achando que seria sensacional, mas eu ouvi muitos comentários negativos dessa autobiografia do Kurumada. Aqui está o Kurumada, certinho também o Kyokai Norine, 36. Aqui está o Rurouni Kenshin, o Hokkaido Ren. Acho que agora eu vou perder alguns inscritos, mas eu tenho que pegar esse mangá. Tem uma página colorida aqui também top. Traço do Watsuki mudou muito, está bem mais redondinho, né? Ele atualizou o traço dele para ficar mais parecido com o que tem no mercado hoje. Ah, aqui eu tenho um mix, volume 2 do Mitsuradachi, que é um mangá que eu conheci há mais ou menos 2 anos e sou apaixonado pela arte dele. E estou pegando várias coisas dele, eu sempre posto no Instagram o que eu estou pegando dele, aproveita e segue lá, o arroba Takasumeragi. Tem aqui o Kyokai Norine, 35. O Miku Takahashi, como sempre desenhando sem parar, está saindo mal. E eu estou tentando fechar aqui o Kyokai Norine, que são 40 volumes e até agora eu tenho 37, contando com esses volumes que chegaram agora. Aqui tem o Boken Obito, esquecido no churrasco totalmente, que é do Kojinada, o mesmo mangaka de Dragon Quest. E é um mangaka que está sendo publicado, acho que desde o ano 2000, mas só que como o mangaka tem alguns problemas de saúde e saem a cota-gotas. Aqui tem um panfleto das novidades, né? Tem Dragon Ball, tem Spy Family. Tem outro aqui que eu não conheço. O Boken Obito, 16. Dragon Ball Super, né? Tem um One Piece. Aqui está a lista de mangaka que está saindo esse mês de abril. E eu acho muito top esse mangaka de Boken Obito. Recomendo. Quem sabe não venha no Brasil, mas já que vai sair o mangaka de Dino Daiboken. Quem sabe não venha em Boken Obito também. Volume 16. Tenho aqui o Kyokai Norinei, volume 37. Aí vou ficar faltando só três volumes para terminar a coleção. E quem sabe eu pego o Mau, né? Porque eu não estou gostando do Mau da Panini. O Mau da Panini com as páginas bem transparentes. Que atrapalha muito na leitura. Então, eu estou pensando em pegar o Mau em japonês mesmo. E vender a minha coleção de Mau da Panini. Deixa eu pegar aqui o Kyokai Norinei 34. Eu estava com... Quem acompanhou o vídeo de compras anterior, eu tinha pego até o 33. E eu acabei pegando logo quatro números. Para ver se termino esse ano mesmo. Tem até aqui uma propaganda do mangá colorido do Urusei Yatsura. E do Rama também. E eu acabei de perceber que está meio arranhado aqui a capa do mangá. E veio, claro, o Cardcapto Sakura Click Card, volume 12. Foi no lançamento do dia 1º de abril. E eu vou aqui abrir para vocês em primeira mão. O único mangá que vem no plástico é o Sakura. Os outros não vêm no plástico. Eu queria que o mangá terminasse no volume 12, né? Porque eu acho que o clube está esticando muito, né? O clube está esticando muito. Cardcapto Sakura. É melhor que tivesse continuado com Holic ou o Fim de X, né? Porque o mangá que não tem fim até hoje. Acho que já está uns 15 anos ou mais de Yato. Assim também como o Drogue Drop, né? Que também está em Yato, acho que desde 2013. E a edição brasileira de Cardcapto Sakura Click Card está no volume 8. No momento. Aqui está a propaganda do Amei Tokimito. É um mangá de uma moça com um bichinho. Não sei que bicho é esse. E aqui mais propaganda, merchandising de Sakura, Cardcapto. São vários produtos em comemoração aos 25 anos da série. E também tem merchandising da Disneylândia de Tokyo. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, curta. Se inscreva no canal. Me segue no Instagram, que é o arroba Takasuma Heragi. E também já gostaria de agradecer a vocês pelos meus seguidores no Insta. Muito obrigado. E obrigado também a todos os parceiros que divulgam o meu conteúdo no Instagram. Até o próximo vídeo. Matanê, matanê, matanê. Matanê, 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 mat